Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera estou trazendo hoje pra vocês Conan Unconquered Conan Unconquered é um RTS no estilo They Are Billions, tá? Eu comecei a jogar aqui, o jogo parece ser bem interessante, a temática é muito boa Eu acho que o jogo tá com alguns problemas de desempenho, mas ele ainda tá em early access Na verdade não, ele já saiu no Steam, o link tá na descrição se você quiser acessar lá E ele fica com esse problema de desempenho quando nós habilitamos uma certa opção aqui No modo de jogo, quando eu habilito isso aqui, permitir maior afastamento de câmera, tá? Inclusive quando você vai habilitar aquilo lá, o jogo já te dá uma mensagem Mas é um jogo bem bacana, é um jogo divertido, pra quem gosta de Conan principalmente, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira missão do jogo, o meu objetivo Se vocês gostarem, se vocês quiserem mais episódios, deixem aí nos comentários que eu vou tentar trazer Tentando terminar essas missões Assim como em vários jogos RTS, você tem como jogar o modo campanha Ou você tem como criar um mapazinho aqui, configurar o mapa e tentar jogar ele, tá? Tá muito parecido com o The Air Billions, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês o porquê Eu posso escolher entre heróis aqui O Kalantz ainda não tá liberado, pra que eu libere ele, requer uma DLC que eu não ganhei dos desenvolvedores Então isso tá ok Eu tenho a Valéria Eu tenho o Conan aqui, né? E o Bárbaro, na verdade E vamos com o Bárbaro, porque, enfim, eu joguei com ele e me dei muito bem E é isso, vamos lá pra primeira missão, vamos pra batalha direto E enquanto o jogo carrega, galera Por que é parecido com The Air Billions? Você vai ver que de tempos em tempos existem waves de inimigos, tá? E você tem que parar essas waves Além disso, dentro do jogo existem alguns avisos, algumas coisas assim Que se você acumula muito corpo Se você acumula certas coisas na sua cidade, perto de você Você pode atrair animais, você pode atrair demônios, coisas desse tipo, tá? Acho que a ideia do jogo tem... Primeiro, é segurar as waves, tá? Segundo, é tentar conquistar o mapa Uma coisa meio The Air Billions mesmo, tá? Você conquistar mais território, mais espaço no mapa E ir aumentando sua influência e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês, tem alguns recursos aqui dentro do jogo Que são necessários pro jogo, como comida, madeira, dinheiro, influência Algumas coisas pra rituais Tem várias coisas nesse sentido Mas eu já vou mostrar pra vocês Ok, pessoal Esse aqui é o jogo, tá? O jogo tá pausado Por algum motivo, a opção de ver afastamento de câmera Ela tá habilitada lá, mas ele não tá me deixando afastar Isso tá ok, tá? Vamos jogar dessa forma aqui Vou mostrar pra vocês como que o jogo funciona Primeira coisa, eu vou numerar meu quartel Isso aqui é meu quartel general Onde eu posso criar tipos de unidades Por enquanto eu tenho espadachins e as agaieiras, tá? Inclusive eu tenho algumas missões aqui pra construir espadachins e as agaieiras Eu vou colocar isso aqui primeiro Eu vou construir provavelmente algumas das agaieiras E ir construindo de uma em uma pelo menos, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui É construir mais algumas casinhas Assim como The Air Billions As casinhas promovem o que eles chamam aqui de lacais Como se fosse a mão de obra, tá? E elas também E com elas também, pessoal Nós conseguimos ganhar dinheiro, tá? Você pode ver aqui que tem ouro Tem ouro, madeira, pedra Animais, tá? Pra alguns tipos de unidades requerem animais Ferro, que eu ainda não sei exatamente o que é ferro E metal... Metal do quê? Metal das estrelas Também não sei Também não sei E aqui também você tem, por exemplo Almacência, né? Que é necessário pra fazer feitiço e tudo mais Comida, né? Comida Pra criar unidades, pra construir mais casas Você precisa de comida Você tem aqui a influência Que é baseada nos seus estandartes Tá vendo que eu tenho estandartes aqui? Estandartes é como se fosse o poste de energia do The Air Billions, tá? É como se fosse o poste de energia do The Air Billions Eu não posso construir em qualquer lugar, tá vendo? Eu tenho que construir em um lugar que eu tenho influência suficiente, tá? Deixa eu numerar o Conan aqui em minhas unidades iniciais Vou mandar o Conan e minhas unidades iniciais virem pra mim Vou construir algumas agarreiras pra cá E vou construir algumas casinhas aqui Pra que a gente faça dinheiro, tá? Por enquanto eu tenho alguma madeira Eu não vou me preocupar em madeira ainda não Só quando eu de fato for utilizar madeira que eu vou me preocupar com madeira Agora... Perdão pelos cortes, galera Mas tá uma barulheira infinita aqui em casa Agora, além disso Eu quero... Na verdade, vamos pausar o jogo Vamos deixar as coisas acontecerem Mas se for meu dinheiro, não Por que que eu não consigo construir mais... Mais casinhas aqui? Eu vou construir mais casinhas Simplesmente porque eu quero juntar mais dinheiro aqui mesmo Eu já sei... Eu joguei um pouquinho do jogo antes de começar aqui, galera Eu sei que por aqui tem alguns inimigos Qual que é a importância De eu... Matar esses inimigos, tá? A importância é que... Vai me dar experiência Basicamente é isso Vai me dar experiência Deixa eu fazer um micro aqui Você também, por favor Aqui pra trás Deixa o Conan Tancar Porque ele aguenta muita porrada Basicamente eu vou evoluir Meus... Meus caras aqui dessa forma, tá? Você vem pra cá Porque eu sei que eles começam atacando daqui E deixa eu fazer mais uma zagaieira Enquanto isso E eu gostaria... Não, por enquanto eu não vou construir nada aqui Simplesmente porque eu não tenho... Porque eu não tenho comida Não tenho comida? Eu preciso criar algumas cabanas de caçadores Cabanas de caçadores eu preciso de madeira Eu tenho 46 de madeira Por enquanto tá tranquilo a madeira Então vou criar uma... Ok, ela já derrubou o cara lá embaixo Como eu disse, eu já sabia que viria ali, né? Vocês ainda não mataram isso aqui por quê? Meu Deus, mate isso aqui Isso aqui é o campo que sai animais, tá? Por isso que eu já tô destruindo isso aqui Ah... Ah, isso aqui, galera Ó, vou até pausar o jogo pra explicar isso aqui Isso aqui é o que eles chamam de oratório, tá? Se vocês repararem Meus personagens, eles tão tomando dano aqui, tá bom? E eles não se recuperam automático Como no The Art Billions Eles precisam disso aqui Pra eles conseguirem se recuperar Eles precisam estar ao redor disso aqui Pra eles conseguirem se recuperar Isso aqui pode recuperar doenças Seus personagens podem ficar doentes Pode recuperar barra de vida E algumas outras coisas nesse sentido, tá? Você entra aqui, por favor Ah... Isso aqui é como se fosse... É como não? Isso aqui são torres, tá? Como eu já joguei Eu sei que a primeira wave vem de cá Se vocês repararem aqui em cima É o tempo que meu wave tem pra chegar, tá? Então daqui a pouco 25 lanceiros nômades vão me atacar E eu sei que eles atacam por aqui Essa primeira wave As demais waves eu ainda não sei Porque eu ainda não explorei Tanto jogo assim, tá, galera? Ah... Ok, vou despausar aqui Deixa as coisas acontecerem Eu vou juntar um pouquinho de grana aqui Pra eu fazer uma madeireira Só pra garantir que eu não vou ficar... Vou ficar sem recurso aqui de madeira Perfeito Destruir esses caras aqui com sucesso Que tem um pouquinho de ouro Ah... Eu sei que aqui também tem uns caras, tá? Vai lá Eu quero que o Conan vai na frente E daí esses caras vão atrás Pra ajudar o Conan Perfeito Ah... Eu quero continuar fazendo minhas agarreiras E eu vou construir agora O campo... Ah... A minha madeireira Vou pausar de novo Só pra explicar pra vocês, pessoal Ah... Eu posso coletar madeira Nesses pontos, tá vendo? Esses pontinhos azuis Que aparecem E... Dependendo da quantidade De pontos azuis Que eu consigo preencher Com a minha madeireira É a quantidade de madeira Que eu vou tirar, tá? Então eu vou clicar aqui Pra fazer seis de madeira Seis de madeira é o máximo Que eu consigo fazer nessa rede E eu estou começando a ficar Meio escasso de comida Aqui também, tá vendo? Então eu vou continuar Construindo... Where is it? Where is it? Aqui... Eu ainda me confundo Com esses negócios aqui Aqui, cabana de caçadores, tá? Eu não vou continuar Construindo minhas cabanas de caçadores Porque simplesmente Eu preciso de comida, tá, galera? Então deixa eu construir Uma cabana aqui Ela vai me dar quatro de comida Isso tá ótimo Quero construir outra aqui Construir outra aqui Perfeito, é isso Ah... Vamos ganhar comida Com aquilo ali Eu vou precisar de comida Pra construir mais casas Pra construir mais unidades Tá Deixa eu ver como é que tá o Conan Aqui O Conan tá ok Tá Vamos ver se a gente consegue Explorar aqui mais um pouquinho A onda já tá vindo por aqui Tá vendo, galera? O jogo, assim como The Arbilions Ele te dá uma ideia De onde a onda Está vindo Deixa eu achar mais Alguns inimigos aqui Que eu tenho certeza Que tem inimigos por aqui Enquanto isso Deixa eu construir mais Algumas asagalheiras Aqui também Isso é importante Madeireira completa O que eu tenho por aqui Esperar minhas unidades Pra elas não ficarem pra trás Tão pra trás Uou, escorpião Uou, uou, uou Não sei se eu aguento isso não Ah, meus bichos foram envenenados Que é uma porcaria Não Minha unidade não Deixa eu fazer micro aqui de novo Posso deixar esse cara Ficar tomando porrada Não, sai pra lá Tá doido O Conan bate aqui Pronto Prefeito Consegui mais uma asagalheira Enquanto isso Tirar esses caras Antes que eles morram Não, não, não Eu vou Vou ter que mandar esse cara aqui Perfeito Ok Enquanto isso Vocês destruem isso aqui Por favor Perfeito Ok Ah Eu já tenho mais duas asagalheiras Aqui Vou colocar aqui Eu posso colocar até quatro Com quatro asagalheiras Eu sei que eu cuido do primeiro Da primeiro wave Aqui embaixo Também eu gostaria de colocar Umas asagalheiras E além disso Eu quero construir uma fortificação Aqui embaixo Galera Eu quero construir uma Wall Uma torrezinha dessas aqui Pra eu colocar esse cara Porque eu sei que eles vão atacar ali O tempo todo Tá Ah Perfeito Deixa eu pegar essa madeira aqui Não que seja necessário Mas vamos pegar Vou trazer esses caras pra trás Lado bom Isso aqui é a minha barra de experiência Tá Principalmente do herói O herói ele fica muito forte Quanto mais você conseguir evoluir O herói Melhor Mas eu confesso Galera Que eu não consegui ver O lugar onde eu consigo ver Olha a onda de nômades Ah Perfeito Vamos construir mais algumas casinhas aqui Pra fazer mais grana A minha produção de dinheiro aqui Tá bem baixo Por enquanto eu tenho um pouquinho de comida Isso tá ok Maravilhoso Perfeito Cuidado com o sucesso Você por favor Entre aqui Assim você vai ficar protegido De outros De outros bichos ranged E fora que você ataca mais longe ainda Que é maravilhoso Perfeito Destruir aqueles caras lá Você vem aqui pra dentro Deixa eu colocar mais uma unidade aqui Por enquanto Isso tá ok E essa onda aqui eu tô cuidando dela Beleza Todo mundo ao redor aqui Pra se curar por favor Esse cara aqui tá sendo curado Tá vendo Ah Ok Maravilhoso galera Belo início aqui pra gente Tá Belo início aqui pra gente Deixa eu aumentar Oh caramba Destruir Destruir estruturas nesse jogo É uma porcaria Porque eu tenho que clicar aqui Tá vendo galera É uma porcaria Eu Em particular Odiei isso aqui Ao invés de você clicar na estrutura E clicar em algum botão pra destruir Não Você tem que clicar Numa ferramenta de destruição E clicar no item Eu Em particular Achei pouco prático Bem pouco prático Inclusive Deixa eu continuar Fazendo Mais casebres ali Pra aumentar Minha produção de ouro Tá Cada casebre desse Aqui fala Fornece mais 5 de income Tá Mas eu preciso de 2 lacaios Pra E gero 2 lacaios 5 income E 2 lacaios Basicamente Perfeito Ah Eu ainda não achei Lugares Não Não quero cabana caçador Eu quero Faltou comida Faltou comida Oh god Então eu quero Cabana caçador Sim Vamos aqui E acabou meu dinheiro Yay Ah 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 Ok Ah Meus caras estão curados Eu vou continuar Treinando eles Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Perfeito Vou continuar explorando A região aqui com eles Tá Porque eu quero ir Continuar evoluindo eles Entra aqui por favor Perfeito Vocês deveriam atacar lá Né Ok Ah Eu quero Eu gostaria de mais As hagueiras Não parece que eu preciso De comida Um Caçadores Pode ser uma Que Confesso que eu não sei Pra que que é isso Ele revela uma grande posição De neve Da terra Ah É como se fosse o Caramba Eu esqueci o nome Daquele negócio De arbítios Mas é como se fosse Aquele negócio De arbítios As watchtowers Continuar explorando Aqui um pouquinho Eu achei escorpião Tem Oh Ok Perfeito Ahm Mantenha a posição Por favor Deixa só o Conan Apanhando lá Vocês mantém a posição Perfeito Ah Aparentemente Tá vindo a wave Agora Tem aranha Aranha de horta Eu não Eu não me lembro Se elas vêm por cima Eu acho que elas vêm por aqui Eu preciso treinar Mais algumas hagueiras Pra conseguir segurar elas E Deixa eu fazer alguns Casabres aqui Aranhas são bem mais fortes Do que a A primeira wave Lá que nos atacaram Pra vocês entenderem Perfeito O Conan Tá Evoluído com sucesso Eu deveria andar Só com ele É que ele Tanca muito Mas ele não dá muito dano Andar só com ele Talvez não seja Uma bela opção Continuar Atacando esses caras Aqui Acho Uou Pera O que é isso Tem uma cidade Nos caras O Conan Tá tomando bastante dano Bastante dano Viga-se de passagem Ok O cara ali evoluiu Maravilhoso Continuar treinando As hagueiras aqui E Além disso Eu preciso Construir mais alguns Casabres Outras coisas desse tipo Vamos Deixa eu pausar o jogo Pra eu não Fazer bobagem O que a madeireira faz? Este acampamento Ajuda alinhadores A fornecer madeira Fortaleza Fornece madeira Um jogo a tempo Isso aqui É a madeireira Normal Ok Eu quero Eu quero caçadores Pra Mais comida Por favor Aqui Perfeito Vou despausar As coisas aqui Aconteceram Ei Mano Por isso que eu não tô Não tô dando muito dano Mas os caras já tão com Estrelinha ali na cabeça Tá vendo galera Esse cara aqui é muito forte Esse cara aqui dá muito dano É como se fosse um herói deles Na verdade não é um herói Mas um bicho elite E ele fica Sumonando mortos ali Também que é uma porcaria Deixa eu destruir isso aqui Pra que esses caras Não fiquem me atacando depois Maravilhoso Beleza Peguei alguma coisa ali Normalmente Normalmente dá pra pegar alguma coisa Não Vocês voltem aqui por favor Porque eles vão me atacar Muito em breve Vou colocar mais uma zagaieira aqui Eu acho que o ataque Ele vem pra esse lado aqui mesmo Tomara que a gente dê um jeito Eu não quero pausar Deixa eu continuar Construindo coisas aqui Quero acabar no caçador de novo Mais comida por favor Preciso de dinheiro galera Tá complicado Ah o Wave tá vindo Você Conan Por favor vem pra cá E vocês Vem pra cá por favor Enquanto isso Hey What? Auto save? Antes das Waves Sempre tem um auto save? Legal Interessante Vem pra cá por favor Marcar isso aqui Contro 4 Mais as zagaieiras por favor Além das zagaieiras Eu quero Mais Cabana de caçadores Aparentemente comida É um problema nesse jogo Comida talvez seja O maior problema Quando não tá Me sarando ali Vê vocês também Vê não estão 100% E essas zagaieiras Por favor vem ajudar Uou eles atacaram aqui de cima What? How? Não Não destrua meu negócio Ah então as aranhas Elas conseguem passar pelos morros E eu tô sendo atacado ali também Que sorte galera Que eu construí essa torre aqui então Se fosse essa torre aqui Provavelmente nós teríamos Pô pera 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 Não mata menos a zagaieira não Perfeito Estamos lidando com a wave Perfeitamente Terminado de lidar com isso aqui Deixa eu trazer o Conan pra cá né Deveria estar tancando essas coisas aqui Esse aqui Um pouquinho pra trás Não quebre o estandarte Por favor Perfeito Aqui em cima Eles estão cuidando Essa torre aqui Tá conseguindo segurar isso aqui Que é maravilhoso E aparentemente Acabou É isso É próximo aí 20 lanceiros E 20 cavaleiros Galera É isso O que eu queria mostrar Aqui o iniciozinho Como que esse jogo funciona Tá aqui Tem algumas pesquisas Algumas coisas Nós podemos ir liberando Guido de artesão Guido de engenheiros Tudo mais Eu ainda não cheguei nesse ponto Pra mostrar pra vocês Mas O básico Tá aqui Por exemplo Eu adoraria construir A guido de artesão E essas outras coisas aqui Mas por enquanto Eu não fiz Se vocês quiserem ver Mais coisas aqui Sobre Conan e Conkeret Por favor Deixem nos comentários Compartilhem os vídeos Nas redes sociais Compartilhem com seu amigo Seu pai Sua mãe Sua tia Quem que você acha Que vai gostar Do vídeo aqui Que isso ajuda Demais o canal Tudo bem Aquele abraço Do Aka Até o próximo episódio De Conan e Conkeret Vai depender de vocês Até mais Tchau Tchau